Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um OAB Interativa. Hoje, o segundo programa do ano de 2017. O primeiro falamos com o professor Álvaro de Azevedo sobre o novo Código de Ética e Disciplina. E hoje estamos recebendo aqui o cara de Direito Tributário aqui do curso Fórum, professor de primeira fase e segunda fase aqui do Exame da Ordem de Concursos Públicos. O grande, o majestroso, Gabriel Quintanilha. Seja muito bem-vindo ao OAB Interativa pela primeira vez. É uma alegria estar aqui. É muito legal participar desse projeto. Essa ideia do curso Fórum é maravilhosa. Permite mais um contato que a gente pode ter com os alunos. É muito bom estar aqui, Jundi. Muito legal. E lembrando aqui para o pessoal, TV Campos de Minas também presente. Um beijo para todos. E o esquema do programa é o mesmo de sempre. Vocês vão mandar a sua dúvida, a pergunta para esse WhatsApp aqui. 21-997-6507-92. Eu vou filtrar e jogar no peito dele para ele responder na lata. Aqui, Direito Tributário é molezinha, molezinha, né? Molezinha, molezinha. É o melhor do mundo. Gente, Minas Gerais está aí. Um beijo, pessoal de Minas Gerais. Eu adoro Minas Gerais. Terra mais maravilhosa. Eu gosto muito. Fantástico, fantástico. É sensacional. Já recebemos a primeira pergunta. Preparado, mestre? Vamos lá. Vamos trabalhar, né? Vamos lá. Professor Quintanilha, o tributo será sempre criado por lei? André Figueroa, de Fortaleza, será? Fortaleza. Você sabe que Fortaleza é um lugar mais... Olha, ano passado eu fui a Fortaleza duas vezes. Eu adoro Fortaleza. Aquela praia maravilhosa. Que mara. André, excelente pergunta, cara. Excelente pergunta. Veja bem. O artigo 150, inciso 1 da Constituição, combinado com o artigo 97 do CTN, eles deixam muito claro que o tributo deverá ser sempre instituído por lei. Ele deve ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei. Todavia, é importante ressaltar que o STF já interpretou o princípio da legalidade no sentido de que o tributo, ele também pode ser instituído por medida provisória. Porque para o STF, a medida provisória tem força de lei. Então, muito cuidado. O tributo, ele deve sim ser criado por lei ou medida provisória? Excelente pergunta, André. Mas isso, em uma prova da OAB, por exemplo, que é uma questão objetiva, a gente teria que seguir o caminho de lei ordinária, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso na prova, porque hoje, na prova da OAB, nós temos muitas questões que envolvem jurisprudência pacífica no STF. Então, eu particularmente acho que é bem possível que caia na prova uma questão dizendo que o tributo pode ser criado por medida provisória. Uma vez que isso hoje é indiscutível no STF. Então, a medida provisória tem a mesma força da lei ordinária. A mesma força da lei ordinária. Então, é importante que você, na hora da prova, tenha essa tranquilidade para responder a pergunta. O tributo só pode ser criado por lei ou medida provisória. Exatamente. Pessoal, lembrando, por favor, dê seu like aqui embaixo no link aqui do YouTube, compartilhe, sempre ajudando ao próximo, né, mestre? Claro, poxa, compartilha, chama os amigos, direito tributário com o lezinha. E são quantas questões na prova da OAB? São quatro questões na prova da OAB. Isso é um diferencial. Pra caramba, faz um grande diferencial, porque cá entre nós é uma prova que é difícil, a prova não tá fácil. E direito tributário com o lezinha são quatro questões que você já coloca logo pra conta. E é o diferencial pra aquela galera que fica com 36, 37, 38, 39. Exatamente, não dá pra jogar fora, não. Não dá pra jogar. OAB é uma prova técnica, oAB é uma prova tática. Se você perder essas questões com a menor matéria pra prova, pro examinador, pode ficar no meio do caminho e aí já era. Exatamente. Vamos agora pegar a ponte aérea, mestre? Vamos pra Porto Alegre? Rio Grande do Sul, já foi lá? Adoro Porto Alegre. Você sabe que eu tenho... É verdade, é porque assim, eu conheço o Brasil inteiro, né? Dando aula pelo Brasil e tal. E lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, eu tenho um parceiro do meu escritório, eu tenho uma extensão do meu escritório lá em Caxias do Sul. Um beijo pra Serra Gaúcha, um beijo pra Porto Alegre. Eu adoro aquela terra. Eu brinco falando que Bento Gonçalves parece a Europa. Você vai naquele Vale dos Vinhedos e você tem a sensação exata que você está fora do Brasil. É lindíssimo, super recomendo a visita. Eu nunca fui, eu tenho curiosidade. Tenho curiosidade. Vamos falar com a Jéssica Freitas, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tomara que ela não seja colorada, né? Porque o tempo não anda muito bem. Por lá, como funciona a medida provisória em matéria tributária? Jéssica, excelente pergunta. A gente acabou de comentar isso, né? Sim, sim. Seria uma extensão... Seria uma extensão dessa pergunta, que ela é muito relevante. Hoje, a medida provisória, ela atende ao princípio da legalidade de forma muito completa. Hoje, o tributo pode ser criado por lei ou medida provisória. São simplesmente idênticos, no mesmo patamar. Então, é correto eu falar que um tributo pode ser criado majorado ou reduzido ou extinto por lei ou medida provisória. Então, hoje, é extremamente importante esse conhecimento. Entendi. E na questão da medida provisória, tem aquela discussão, né? Medida provisória, lei complementar, que sempre cai em prova. É, Júlio, você lembrou de um assunto muito interessante. Na prova da OAB, especificamente, a reserva de lei complementar em matéria tributária, ela sempre cai. É questão recorrente na prova da OAB. E é importante lembrar disso, porque a matéria reservada, lei complementar, ela não pode ser tratada nem por lei ordinária, nem por medida provisória. A medida provisória não pode invadir a reserva de lei complementar, que no direito tributário, é fácil lembrar. E na prova da OAB, cai prova sim, prova também. São só quatro as reservas de lei complementar em matéria tributária. Isso é importante. Só quatro. Esse assunto é importantíssimo. Obrigado pela deixa. Essas quatro reservas são as normas gerais de direito tributário, conforme previsto no artigo 146 do Código Tributário, perdão, da Constituição. O artigo 148 da Constituição, que traz o empréstimo compulsório. O imposto sobre grandes fortunas, que está no artigo 153, inciso 7. E a competência residual, que está no artigo 154, inciso 1 da Constituição, combinado com 195, parágrafo 4º, também da Constituição. É muito importante lembrar o seguinte. A medida provisória e a lei são a base do direito tributário. O pilar. O tributo só pode ser criado, mas jurado reduzido o instinto por lei ou medida provisória. Agora, presta bem atenção. Não, desde que não seja invadida a reserva de lei complementar. Se essa reserva de lei complementar, que eu acabei de falar, for invadida, é inconstitucional. Então, lembra dessa reserva que é questão de prova. Isso aí vai cair. Estou sentindo aqui. Molezinha, molezinha. Molezinha, molezinha. Sem dificuldade. Vamos agora para Minas Gerais, de novo. Pergunta da Juliana, professor. O imposto de importação, também conhecido como I.I., né, mestre? I.I. Na aula, você explica assim. I.I. Exatamente. Também deve ser alterado por lei? E isso, para mim, é uma bela pergunta com conta dessa inconstância que anda a nossa economia, né, mestre? Olha, essa pergunta da Juliana é muito legal. Olha, esse São João Del Rey fica ali do lado de Tiradentes, né? Isso, eu fui de trenzinho a São João Del Rey. Muito legal aquela Maria Fumaça, o pessoal vestido com roupa de época. Gente, muito legal. Que saudade que me deu agora de Tiradentes, São João Del Rey. Gente, excelente pergunta, Juliana. Presta bem atenção. O imposto de importação, ele é um imposto extrafiscal. Ele é um imposto interventivo. Ele é utilizado para interferir na economia. Da mesma forma que é extrafiscal o imposto de exportação, o IPI e o IOF, o Imposto Sobre Operações Financeiras, tá? Então, presta bem atenção. São quatro impostos extrafiscais, essencialmente extrafiscais no Brasil. Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. O artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, deixa claro que esses quatro impostos, esses quatro impostos, poderão ter a alíquota alterada por ato do Poder Executivo. Presta atenção. O que pode ser alterada é a alíquota. Não é a base de cálculo. Eles não podem ser criados por ato do Poder Executivo. Tem que ser criados por lei. A base de cálculo não pode ser alterada por ato do Poder Executivo, tem que ser alterada por lei. Mas a alíquota pode ser livremente alterada por ato do Poder Executivo. Excelente pergunta, Juliana. E tem um prazo, né, mestre? Qual o prazo para a troca dessa alíquota? Na verdade, esses impostos, os impostos extrafiscais, eles não se submetem à anterioridade e à noventena, via de regra. Ou seja, o imposto de importação, o imposto de exportação e o IOF, eles são cobrados imediatamente. Imediatamente. Só o IPI que tem a noventena só pode ser cobrado 90 dias depois, tá? Isso tá no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Molezinha, molezinha. Pessoal, é importante também lembrar esses artigos que o professor tá falando, são artigos recorrentes em prova. Então, depois que você assistiu o programa, dê uma lida, né, mestre? Sim, sim. Isso é fixação... E a prova do AB é muito letra de lei, muito letra de lei, muito. Mestre, Carlos Figueira, Rio Branco, no Acre. Quem pode sair ganhando em uma provável reforma tributária? O cidadão, o empresário ou o governo? Olha, Carlos, eu vou te falar, essa pergunta, ela é maravilhosa, né? Aliás, um beijo, pessoal do Acre. Eu tive um aluno do Acre, eu não conheço o Acre ainda, tenho muita vontade de conhecer. Tenho muita vontade de conhecer mesmo. Um dia eu ainda vou aí, hein? Carlos, a sua pergunta é muito boa, tá? Quando a gente fala de reforma tributária no Brasil, a gente precisa de uma reforma muito profunda. Porque o nosso sistema tributário, ele é realmente muito confuso e realmente muito complexo. E quando eu falo isso, Carlos, eu vou um pouco além. O nosso sistema tributário, ele chega ao ponto de gerar desemprego, de gerar desestímulo à produção. A nossa carga tributária em si, ela não é alta. A carga tributária brasileira é relativamente baixa, sabia disso? Nossa. O imposto de renda da pessoa física, por exemplo, no Brasil, só a título de curiosidade, tem alíquota máxima de 27,5%. Num país de primeiro mundo, num país nórdico, como Noruega, Suécia e tal, a alíquota, ela chega aos 50%. A nossa carga tributária é baixa, referente aos países de primeiro mundo. Só que nós temos um problema chamado obrigação acessória. O sistema precisa ser simplificado. Eu não tenho a menor dúvida que a redução da carga tributária, a simplificação do sistema, vai ser boa para a população, vai ser boa para o governo, que vai arrecadar mais, e vai ser boa para o empresário. Porque o grande problema que nós temos hoje é o seguinte, o empresário brasileiro, ele é um grande guerreiro. Sim. Porque o cara que é empresário hoje, ele tem contra ele o fisco. Ele já acorda devendo tributo. É impressionante quando você pega, por exemplo, um carro de 100 mil reais, que você tira a carga tributária, esse carro vale 40. Ou seja, a gente tem uma carga tributária altíssima, um sistema tributário dificílimo de se atender. As empresas hoje gastam rios de dinheiro só com preenchimento de obrigações acessórias. Tem um estudo da OCDE que diz que nos países da OCDE, gasta-se 200 horas por ano no preenchimento de obrigações acessórias. No Brasil, gasta-se 2.400 horas. É muita carga horária, é muito dinheiro jogado fora. Então, a reforma tributária é muito necessária e pode ter certeza que todo mundo sai ganhando. A União sai ganhando, o Estado sai ganhando, o município sai ganhando, porque com a economia pungente, com o empresário investindo e com gente trabalhando, a carga tributária vai aumentar. E fora que não são só essas obrigações que o empresário tem, tem a questão também dos empregados, de pagar todos, dos direitos, que é mais pesada ainda. Isso é uma questão relevantíssima. A carga tributária sob folha de pagamento no Brasil é um assíntio, é um assalto. O empregado contratado a 10 mil reais vai custar para a empresa 15, 16, eventualmente até mais do que isso. Realmente é um desestímulo ao emprego. É um desestímulo ao emprego formal. Exatamente. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Excelente, excelente, Carlos. Vamos voltar aqui, pegar a ponte aérea para o Rio de Janeiro, nossa área. Opa. Pergunta do Vitor Costa. Professor, quais princípios constitucionais são relevantes para a área tributária? Vitor, pergunta excelente, sobretudo na prova do AB. Eu vou te contar um segredo, Vitor. O núcleo de direitos e garantias fundamentais do direito tributário está no artigo 150 da Constituição. Na última segunda fase de direito tributário, no 21º exame, a prova inteira de segunda fase, a peça e as quatro questões saíram do artigo 150. Em matéria tributária é muito difícil você colocar quais são os principais princípios. Mas eu posso te dizer uma coisa. Existem os princípios que são a base do direito tributário. O princípio da legalidade é, sem sombra de dúvida, nos alicerces principais. O princípio da isonomia, capacidade contributiva, é um alicerce importantíssimo. E o princípio da não surpresa. Esses três princípios são o tripé do direito tributário. E eles estão, respectivamente, nos artigos, ou melhor, no artigo 150, incisos 1, 2 e 3 da Constituição. A pergunta dele provavelmente deve ter sido pensando na prova da OAB. Até essa é a resposta que você falou. Mas eu vou tornar a mudar essa pergunta. Por uma prova da OAB, para estudar mesmo direito tributário, além de fazer a primeira fase com você, você acha interessante ler todo o artigo 5º, aquela parte de... Não. Direito tributário na prova da OAB, para a primeira fase, se você quiser ler alguma coisa, é do artigo 145 ao 156 da Constituição, ou seja, são só 11 artigos. Tem muitos parágrafos, eu concordo, mas são só 11 artigos. E no CTN, o ideal seria ler o CTN inteiro. Mas se não der para ler o CTN inteiro, é do artigo 3º ao artigo 63 e depois do artigo 111 até o 206. Pessoal, tem que ler, isso faz diferença, eu sou prova viva disso. Todo dia, dê uma olhada, 20 artigos antes de dormir, vai lendo. É isso. Você cria o hábito de leitura, você acaba estudando e você chega na hora da prova e você lembra. É impressionante. Não pode esquecer que o princípio da legalidade em matéria tributária é um dos mais fortes, é o vale certo do direito tributário. Então, dá tudo na lei. A prova da OAB é letra de lei. É molezinha, não tem como errar. Isso aí. Agora, vou te colocar numa sinuca de bico, mestre. Recebi essa pergunta aqui, eu deixei ela para o finalzinho. Pergunta de Gabi Padilha, do Rio de Janeiro. Professor, qual sua aposta para a prova da OAB primeira fase? Ah, Gabi, essa é difícil, hein? Gabi, eu vou te falar um segredo. Momento Guru. É, Momento Guru. Eu vou te contar um segredo. Nos últimos três exames que eu estou aqui no curso fórum, a gente tem tido muita sorte, talvez seja a palavra, no Super Revisão Final. Super Revisão Final é um evento que a gente faz aqui na véspera da prova da OAB. Se você der uma olhadinha, você vai perceber e conversar com quem já fez e tal. Nas últimas provas, eu tenho acertado pelo menos duas das quatro questões no Super Revisão Final. Só nos meus 22 minutinhos que eu tenho para falar lá. Sim. Então, assim, hoje, se você me perguntar o que eu acho que pode cair na prova, eu acho que um assunto quente para a prova, tem dois assuntos quentes para a prova. Taxas e responsabilidade tributária. São dois assuntos quentíssimos para essa prova da OAB. Eu posso mudar até lá, mas eu, particularmente, hoje, focaria em taxas e responsabilidade tributária. E, óbvio, uma leitura no artigo 150 é fundamental porque ele cai, prova sim, prova também. Beleza? Só lembrando, pessoal, esse evento que ele falou, o Super Revisão Final, é um dos eventos aqui do curso fórum. Também temos o Gabaritano. Eu vou falar primeiro do Gabaritano, que é um programa aqui do curso fórum, gratuito, online, com todos os professores, desde de manhã até de tarde. Gabriel participa, sempre muito com excelentes dicas. Nós fazemos uma estatística da prova, do que cai, do que não cai, a probabilidade de cair, o que já caiu, as matérias que são apostas do professor, as matérias que os alunos acham que vão cair. Ou seja, um conjunto de graça que vai auxiliar muito a sua aprovação e que vai ser dia 25. Cara, é muito legal o evento. Dia 25. O Gabaritano é fantástico, fantástico. Não é aquela coisa enfadonha de você ficar assistindo o professor falando, falando parecendo horário político. O Gabaritano tem um diferencial que não é um horário político. É um bate-papo de direito para a prova da OAB. Não tem como perder o Gabaritano. E o melhor, né? De graça. Você vai ver no conforto da sua casa. Dia 25. E o Super Revisão Final, que é esse programa que o Gabriel falou, ele é um dia antes da prova da OAB. Aí, ao vivo, também temos online, mas ao vivo, eu recomendo assistir ao vivo, porque é o melhor clima. Eu lembro perfeitamente da época que eu fiz a prova da OAB. É um clima maravilhoso. Pô, os professores lhe dando as melhores dicas. E o mais importante, matando questão de prova. O Gabriel aqui acertou... Tem... Todos os professores acertam questão na hora da prova... Questões de prova, nesse Super Revisão Final. E é uma energia maravilhosa. É maravilhoso. É maravilhoso. E você que fica nervoso, ansioso, a melhor coisa é você assistir, você se acalma. A gente passou um dia junto. Um dia junto. É um dia num evento de direito que a hora passa e você não percebe. É muito legal. Sim. Eu confesso que o meu primeiro Super Revisão Final... É, foi legal. ...no Curso Fórum foi uma emoção que eu vou guardar para o resto da minha vida. Eu estava. Foi a minha apresentação no curso, eu entrei filmando, está lá na minha página do Facebook, esse vídeo. Eu confesso que eu chorei igual uma criança. É uma vibe positiva que é maravilhosa. Maravilhosa. Os dois eventos são imperdíveis. Não, é imperdível. Então, relembrando, pessoal, o gabaritano é dia 25 de março e o Super Revisão Final é dia 1º de abril. Não é mentira, é um evento verdadeiro. É verdadeiro. E temos o Ética Legal também do professor Álvaro, que também é ética, uma matéria relevantíssima para a primeira fase. E vamos para mais uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma curiosidade minha, que agora eu vou entrar também no meu momento guru. Professor Gabriel, princípio da legalidade. Você já falou que é recorrência em prova, prova sim, prova também. Os outros dois princípios que são pilares do direito tributário, você acha que... Como é que o... Como é que você acha que a prova da OAB pode perguntar isso? É, na verdade, o princípio da legalidade normalmente é o que é perguntado no tocante às exceções. E são sete exceções e você não vai decorar. Eu vou te dar uma dica que você vai acertar fácil. Foca na tua cabeça o seguinte. A criação ou a extinção serão sempre por lei ou medida provisória. A criação ou extinção do tributo sempre serão feitas por lei ou medida provisória. Sempre. As exceções à legalidade são... No tocante, aplicam-se as alíquotas e bases de cálculo. Só. Então, a criação ou extinção serão sempre por lei. Com isso, você já acerta em qualquer questão. No tocante, a isonomia normalmente fica a epsilíteres. É o artigo 150, inciso 2, que fala que o tributo tem que tratar os contribuintes de forma desigual na medida em que se desigualam. Não podemos ser aplicado tratamento diferenciado com base no cargo exercido. Esse é um ponto relevante. Sim. E no tocante, ao princípio da não surpresa, aí não tem jeito. Aí você tem que sentar e estudar o artigo 150, inciso 3, porque ele tem aí retroatividade na linha A, a anterioridade clássica na linha B e a noventena na linha C. Ou seja, tem que dar uma lida e tem que atender, tem que atentar às exceções. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma B interativa. Agradeço profundamente a presença do professor Gabriel Quintanilha aqui, um excelente professor. Espero que ele tenha acessado as dúvidas. Qualquer dúvida a mais, quais são as suas mídias sociais, professor? Olha, você pode me adicionar no Facebook, pode curtir minha página, Professor Gabriel Quintanilha, lá no Facebook. Tenho o meu Facebook, que é o Gabriel Quintanilha 4, em romano. Eu tenho o Instagram, Gabi Quintanilha, Twitter, G Quintanilha, Periscope, G Quintanilha. E eu faço um grupo de estudo no Periscope, está todo mundo convidado, todas as terças-feiras às 11 horas da noite. Mas faltou alguma rede social? Eu faço também. LinkedIn também. Eu só não tenho Tinder e não tenho Badu, porque isso é para pegação e eu sou casado. O pesar da rede Tinder... Não dá, não dá, não dá. Pessoal, muito obrigado, curtam a página do Curso Fórum, se inscrevam no canal do YouTube, sempre com professores de melhor gabarito aqui do Rio de Janeiro, dando as melhores dicas para a prova da UB e concursos públicos. Muito obrigado, mestre. Obrigado, prazer enorme estar aqui hoje. Prazer todo meu, mestre. Gente, obrigado, beijo para vocês. Valeu, Curso Fórum, tradição e preparar para aprovar. Música Música Música